Vais cantar? Anda aí, ó Tiago Anda aí, ó Tiago Que tu para cantar tens arte Que tu para cantar tens arte Agora vamos lá ver Como corre a segunda parte Assenta os pés no terreiro Assenta os pés no terreiro Sem tu de faltar o fogo Sem tu de faltar o fogo Sabes que vais aturar Nesta noite o Vitor Lugo Eu saludo todo o povo Eu saludo todo o povo Que hoje está presente Que hoje está presente E por hoje estar em Cunha Acredita, estou contente Quero ser inteligente Quero ser inteligente Nem que canta até de manhã Nem que canta até de manhã Saúdo-te, amigo Lugo E digo-te desde já Nós fomos passados à frente Mas afinal estamos cá Pode ser até amanhã Pode ser até amanhã Sabes que não sou manhoso Que a lei até se enganou Que Deus é tudo poderoso Mas olha vou a perdoar Suja levar ao lanhoso Mas a nossa conversa Mas a nossa conversa é outra Mas a nossa conversa é outra Que até o povo sorri Que até o povo sorri Diz-me Tiago Maroto O que nesta noite fazes aqui A ver se eu percebi A ver se eu percebi Que eu não quero armar guerra Que eu não quero armar guerra Vim cantar contigo o novo Que hoje viestes da serra Viestes até ao Minho E olha o povo sincero Viestes até ao Minho Viestes até ao Minho E uma vez tendo cá Não te esqueces do caminho Agora és meu vizinho Agora és meu vizinho Cantadora desgarrada Cantadora desgarrada Dizeste banho da serra E não te enganaste nada Banho das serras de Montalegre Que aquilo é uma terra sagrada É uma terra que tu gostas Tiago se puder ser É uma terra que frequentas E adoras lá comer E aquilo que eu estou a ver E aquilo que eu estou a ver É onde o lobo vive É onde o lobo vive Gosto tanto de Montalegre Que ainda ontem lá estive Mas em Cunha é diferente Mas em Cunha é diferente Olhai que linda terra é esta Mas que linda terra é esta Que aqui já foi formada Olhai esta linda festa Desde já eu quero saudar E saúdo desde já A malta que nos convidou Que venha do Canadá Também gosto de estar cá Também gosto de estar cá Hoje nem me doem os rins Mas também vou agradecer Ao nosso amigo Nelson Martins Será ele que te referias Será ele que te referias É assim que elas são É assim que elas são É um amigo do peito Que eu trago no coração Que ainda hoje não se esqueceu Deste lobo barrozão Ele pensa que é patrão Ele pensa que é patrão Vós já me desperceber Vós já me desperceber Mas hoje é que ele está bem Encostado ao bar a beber A ver se não vai chover A ver se não vai chover E se cai de baixo para cima Que a malta que está lá no bar Escutai-me bem esta rima E há outros a fazer inveja Sem trazer nada cá acima Ao toque da concertina Ao toque da concertina Não somos todos iguais Não somos todos iguais Mas não tragam para cá álcool Que já é assim falamos demais Tiago, meu velho amigo Tiago, meu velho amigo Olha que hoje já falhaste Olha que hoje já falhaste Ontem fostes a Monte Alegre E nem sequer me ligaste Olha está bem à tua beira Tiago, estás-me a escutar E batias à minha porta Que tinha um copo para pagar Só tinhas de convidar Só tinhas de convidar Eu nem sei porquê demoras Eu nem sei porquê demoras Como é que ia à tua casa Se eu nem sei onde tu moras Falar e assim é fácil Falar e assim é fácil Olha aí que nunca se esquece Olha aí que nunca se esquece Mandavas-me a tua morada Localização por GPS Ai, eu ia lá ter Que aí eu dava-te o caminho Mas à malta que eu levei Esgotava-te o estoque do vinho Cada vez estás mais tolinho Cada vez estás mais tolinho Palavra é analfabeta Sabes que eu não faço convites Que minha palavra é correta Que eu prarei amigos do peito Tenho sempre uma porta aberta Mas vou ter que tu dizer Mas vou ter que tu dizer E tu deixa de ser manhoso Que há anos que te não via Mas sempre o mesmo mentiroso Que não conheces a minha casa Viestes para aqui discutir Que já estiveste lá mesmo à beira Uma noite inteira e a dormir O pior vem a seguir O pior vem a seguir O pior vem a seguir Que eu canto mesmo a tempo Que eu canto mesmo a tempo Que estar à beira a dormir Não é o mesmo que estar lá dentro Mas se eu já estive perto Mas se eu já estive perto Tu já me vais confundir Tu já me vais confundir Acho que hoje ainda vamos a tempo Oh meu lobo de lair Cantadores somos cá seis Levados sejam senhores Mais oito se for contar Com os nossos amigos tocadores E descer vossos valores E descer vossos valores E é desgarrada a cantar E é desgarrada a cantar Então vamos para Montalegre Se tu gostas de lá estar Que tenho lá presunto e vinho O mês até reventar As cantadeiras também vão As cantadeiras também vão Mas não podem discutir E se abusarem no vinho Tenho caminhos para seguir Vós ficais a comer na cozinha Que elas vão para o quarto dormir O pior vem a seguir O pior vem a seguir Vou-vos dizer o que eu acho Que se elas beberam mais Eu já as trago para baixo Mas o convite foi feito Mas se o convite foi feito Dá-me tanta alegria Dá-me tanta alegria É porque tu nos queres lá Se não o convite não fazia Mas agora parece mal Se não convidares a freguesia Isso para mim é uma alegria Isso para mim é uma alegria Devagar se puder ser Que eu adoro ter a casa cheia Vê-los comer e a beber Mas Tiago escuta bem Mas Tiago escuta bem Que disto vou-te lembrar Podes ir lá para comer Mas também podes ir para trabalhar Agora tu deixas estar Agora tu deixas estar Vou-vos dizer de manhã Que olha mal por mal Então prefiro ficar por cá Que eu digo desejar Que eu digo desejar Que esta quadra não me esquece Tu convida-os para comer Até põe aí no GPS Se convidares para trabalhar Lobo ninguém aparece Ele tenta mas não me enlouquece Ele tenta mas não me enlouquece Que eu tenho os meus ideais Eu tenho os meus ideais Já vi que sois todos vizinhos Já vi que sois todos iguais Tu para comer estás sempre pronto Para comer estás sempre pronto E conheces bem o caminho E conheces bem o caminho E por de trabalho gostas pouco É que estás assim gordinho É este o meu caminho É este o meu caminho Que lá fora cai o orvalho Que até nem arte de comer É preciso ter trabalho Mas se não queres ir sozinho Mas se não queres ir sozinho Aguentas todas as semanas Aguentas todas as semanas Se tu queres festa lá em cima É por isso que me chamas Me aceleras aquela menina Lança foguetes Apanha canas Olha não sei se fiz as camas Olha não sei se fiz as camas Mas não me meto na corrida Não me meto na corrida Olha ela é boa sim senhor Se ela não for comprometida Comigo estás sempre à vontade Comigo estás sempre à vontade Que assim é aquela astral Que eu não sou do que atiro a pedra E no fim não escondo a mão E a ti também não te falho Porque te tenho como um irmão Não digo coisas em vão Não digo coisas em vão E o povo já repassa E o povo já repassa Eu sei que tu estendes a mão Nem que seja para ir à caça Que a amizade é bonita Deixá-la por onde se passa A todos quantos castais A todos quantos castais Digo do meu coração Digo do meu coração Agradeço o convite E agora que cá estão Desde já muito obrigado Do fundo do fundo do coração Do contrário Que hoje foi um prazer Dirá senhora do rosário Que isto é extraordinário Que isto é extraordinário Que a vossa beira até brilho Que a vossa beira até brilho Saber quem é apreciadores Dos cantar o desafio Agora num passo frio Agora num passo frio O que é que estás a fazer Tu não podes ver dois homens Que trazes logo de beber O que é que estás a fazer O que é que estás a fazer O que é que estás a fazer Escuta-me esta camarada Um xarope a cada um Olhai que isto não custa nada Tu agora espera aí Olha não deixas a escada Vê lá se sobes para cima E também cantas uma quadra Assim mesmo a desgarrada Assim mesmo a desgarrada Escuta bem o que te eu digo Escuta bem o que te eu digo Olha trouxe-te fabaios Mas tu antes querias um fino Espera aí no seu menino Espera aí no seu menino Agora é para terminar Deixa o fino estar em paz Porque se pode esperar A todos quero pedir Que a minha mão já se ergue Palminhas para o meu parceiro Para o lobo de Montalegre Quem o trouxe que o leve Quem o trouxe que o leve Porque este é o primeiro Porque este é o primeiro E palmas para o Joquinha E para o Filipe Gacineiro Obrigado companheiro Obrigado companheiro Que frio está aí a ficar Agradeço-te as palavras Nesta hora do terminar Meus colegas vão entrar E os colegas vão entrar É como de água para o vinho Que a seguirei a Cristiana E o Walter de São Martinho Um abraço para vocês todos Que este meu cantarei alegre Mas eu tenho que vos deixar Ir embora para Montalegre A desgarrada já se encerre A desgarrada já se encerre Faça calor, faça frio E vivem estas cantigas Dos cantares ao desafio Agora para despedir Agora para acabar Que para ser mais bonito Palminhas acompanhar E a apre A desgarrada já se encerre A desgarrada já se encerre Mas eu tenho que ser mais bonito